Música Evolvida num novo reality show da SIC, casados à primeira vista, Diana Chaves está a aprender mais sobre a sua relação com César Peixoto, com quem está há 10 anos, e não esconda os pormenores picantes de vida sexual do casal. Os nossos traputas, que dão acompanhar os casais e ajudá-los na construção da relação no programa, dão imensas dicas e eu tenho aplicado muitas coisas na minha vida. Às vezes, são coisas tão óbvias que nem dão-nos conta. Tenho que falar com o César Peixoto sobre estas coisas e tenho sido muito giro, revelando declarações até ver dia. A atriz e apresentadora explica que tem feito uma avaliação da sua relação com o ex-fetubilista a partir dos parâmetros que lhe foram conhecidos por os traputas. E chegou a uma conclusão. A nível de comunicação estamos muito bem. E a nível sexual também, diz. Estamos no ponto. Temos uma vida sexual feliz. Portanto, estamos no bom caminho. Temos procuro, brincaturas, de 37 anos de idade, que atualmente pode ser vista também na novela Vidas Opostas. .